Nas ruas, os torcedores dizem que estão tranquilos. Tem chance não, o Goiás vai para a Série de qualquer jeito. O Goiás está aí, está na Série A, vai tirar a Ponte Preta. A Ponte Preta vai ganhar esse terreno, não, se está aí. A polêmica é por conta de uma possível situação irregular do lateral esquerdo, Hernandes, do Goiás. Segundo a imprensa de Campinas, interior de São Paulo, o atleta estaria usando documentos adulterados. Oficialmente, a data de nascimento do jogador é o dia 11 de novembro de 1987. Mas no cartório de São Félix do Xingu, no Mato Grosso, cidade onde Hernandes nasceu, a certidão de nascimento é de dois anos antes, de 85. Por conta da possível irregularidade, a Ponte Preta ameaça entrar com uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em 2018, Hernandes jogou no Goiás e no Ceará. Em caso de punição para as duas equipes, os maiores beneficiados seriam a Ponte Preta, que ficaria com a vaga do Goiás na primeira divisão, e o Esporte do Recife, que se livraria do rebaixamento para a Série B, no lugar do Ceará. O vice-presidente do Goiás e responsável pelo departamento jurídico da equipe, destaca que todos os documentos apresentados pelo atleta na contratação não tinham irregularidades e foram aprovados pela CBF. Antes de iniciar qualquer partida, o Goiás emitiu uma certidão de irregularidade junto à CBF. E todos os documentos que ele utilizou, tanto para jogar antes em outros clubes, quanto no contrato com o Goiás, eles são formalmente corretos. Eles têm registro, tanto carteira de motorista, a carteira de identidade, o certificado de reservista. Todos eles têm um registro no órgão de controle. E é o mesmo documento que foi utilizado na base de dados da CBF, bem como pelos outros clubes por onde ele passou.